empiricamente, o historiador pode descrever isso. Então esse é o primeiro ponto. O segundo conceito, que é o que aponto no quadro, que é o de representação, esse aqui, olha, de representação, ele implica o seguinte, bom, o historiador pode descrever coisas que aconteceram no passado com a precisão, objetividade, aplicando metodologias científicas. Mas ele também, ele vai selecionar determinados fatos. E ele vai concatenar essas descrições, ele vai montar essas, organizar numa narrativa, essas descrições do passado, criando um sentido para as coisas, para a vida humana e para o nosso tempo atual. Bom, que a princesa assinou a Lei Aure em 1888 é um fato. Agora, por que ela assinou isso? Quais são os reflexos? Vai ser uma representação que o historiador cria. O nazismo matou judeus. Por que os nazismos mataram judeus? Botaram judeus no campo de concentração. É uma explicação só econômica, de aproveitamento forçado de uma mão de obra? Ou tem questões raciais que vêm lá do racismo científico do século XIX? Ou as duas coisas juntas? Então, o historiador cria uma representação do passado juntando esses fatos. Juntando essas descrições. E propõe para a sociedade atual, de acordo com os problemas que a sociedade atual coloca. Os vazios de sentido dedicado à sociedade. E a própria sociedade vai avaliar se aquela representação do passado é útil ou não. E daí que vem o conceito de veracidade, o último ponto que eu trago dos conceitos dele. O que nós produzimos é verossímil. Tanto porque é baseado em descrições do passado, em fatos metodologicamente comprovados, como também em representações plausíveis para as pessoas do presente, para a sociedade do presente e útil para a sociedade do presente. Então, ele faz esse meio termo entre um pensamento do século XIX e um pensamento malemar conhecido como pós-modernidade, que tudo seria relativo, que o historiador faria ficção. E aqui eu trago uma frase dele que deixa muito claro isso. Leia comigo. Quando um historiador constrói sua narrativa, ele seleciona aquelas declarações, aquelas descrições, que pensa serem melhores, os fatos, né? Guias para o entendimento do passado. Ele acredita que sua seleção seja a melhor proposta de como o passado deveria ser visto pelas pessoas no presente, para orientar as pessoas no presente. É uma proposta fundada em declarações, em fatos, em descrições do passado, objetivamente identificadas. Não importa quão boa seja a minha razão para sugerir uma proposta ou uma representação a você. A minha proposta é um convite para que você faça alguma coisa, para que você pense, para que você haja. Propostas não são nem verdadeiras nem falsas. As descrições são verdadeiras. A representação é uma proposta. Olha, eu acredito que a gente entende a nossa sociedade pensando desta forma a partir desses fatos históricos aqui que eu selecionei. O que você acha disso? Certo? Então, o historiador, ele é objetivo e ele também é, de certa forma, um trabalho ético-político. Por quê? Porque ele pretende propor questões para a sociedade atual se pensar e agir de alguma forma. Certo? Então, essa é uma importante contribuição do pensamento da virada linguística para a historiografia atual. Raízes da historiografia brasileira. Chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre a história da história brasileira. Desde o que normalmente a gente conceitua como o surgimento da história disciplina, da história acadêmica brasileira, até os momentos mais atuais. É um panorama geral, rápido, mas fundamental para que você tenha uma base do que é discutido na nossa história, a história da nossa história, a historiografia brasileira. No quadro, eu trago, digamos, os pais fundadores, né? Ou o Instituto Fundador da História Brasileira. E da geografia também, né? Porque é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, muito mais conhecido como, simplesmente, IHGB. O IHGB foi fundado em 1838 e não foi fundado nessa época à toa, tá? Depois da independência do Brasil. Atenção. Atrelado à coroa e com a função... A coroa agora já brasileira. E com a função de construir a nação brasileira. Nação brasileira. Em seus aspectos étnicos, étnicos, desculpa, históricos e geográficos. O IHGB, ele vai ser dominado pelas mesmas preocupações que estavam dominando a história lá na Europa. Que é identificar o que é a nação brasileira. O que é esse povo brasileiro? Porque, afinal de contas, até pouquinho tempo atrás, né? Não existia nação brasileira. Existia nação portuguesa. E um lugar dentro de Portugal que se chamava Brasil. Ah, perceba. Então, ali, nesse momento, é fundamental criar a narrativa do que é o brasileiro. Qual que é a nossa origem étnica? Qual que é a nossa origem histórica? Qual que é o nosso espaço geográfico verdadeiramente brasileiro? Tudo isso é uma construção. A comunidade nacional é uma construção. Certo? E é fundamental porque o Brasil poderia ter se desmanchado completamente. Havia essa possibilidade. O Brasil vai se tornar Brasil a partir ali de 1850. Que a gente pode começar a dizer, olha, ele está começando a funcionar como o Brasil. E mesmo assim, vai ter ainda muitas disputas. Então, o IHGB vai ser fundamental para a construção do que é essa nação. Dois personagens são fundamentais no IHGB. Dois grandes intelectuais, que eu aponto no quadro. É o Francisco Adolfo Van Argen, os principais intelectuais do IHGB. E ele vai dizer, ele vai usar muito a ideia de que o brasileiro é o português. Ele tem uma pegada um pouco racista mesmo, um pouco não, bastante até, de limpar a participação de outros povos. Para usar um termo, termo não dele, mas o que ele está fazendo, efetivamente, mostrando que a origem do Brasil é Portugal e, portanto, é um povo avançado. E eliminando a participação de outros povos na historiografia brasileira, na origem do Brasil. Como os indígenas e os africanos. O Capistrano de Abreu, que é, de certa forma, o sucessor do Van Argen, ele já tem uma preocupação da multiplicidade étnica e do espaço geográfico também. Então, eles vão, de qualquer forma, ambos vão trabalhar nessa ideia de nação, de construção da nação do brasileiro, que é o brasileiro. Avançando um pouco, a gente tem a geração de 30, a famosa geração de 30, os pais fundadores da história moderna brasileira, digamos assim. Muitas vezes chamados assim. O Gilberto Freire, muito polêmico, que focou em entender os problemas sociais brasileiros da década de 30, porque agora não é mais criar a nação brasileira, mas entender os problemas que impedem que a nação brasileira evolua, se modernize. E o Gilberto Freire vai focar nos aspectos étnicos-raciais, e vai ser muito influenciado pelo antropólogo americano Franz Boas. Perceba o seguinte, há um conceito no Gilberto Freire, que se chama democracia racial, que é muito criticado, e corretamente criticado, a partir das pesquisas posteriores, porque o Brasil nunca foi uma democracia racial. Mas, nesse momento, o trabalho do Gilberto Freire, na década de 30, é pioneiro. Por que, professor, você pensa? Ele está falando uma bobagem, não havia democracia racial no Brasil. Era pioneiro porque ele foi um dos primeiros pensadores brasileiros, ou pelo menos o mais popular do momento dele, a dizer que o brasileiro era formado pelos africanos, pelos indígenas e pelos portugueses. E que eles são iguais. O Gilberto Freire considera, na época o termo mais usado era raça, hoje a gente usa etnia, são iguais. Isso era radical para a época. Por quê? Como você sabe, havia um racialismo científico ainda muito presente no Brasil naquele momento. Os negros e os indígenas eram considerados inferiores. E o Gilberto Freire está dizendo, olha, não, eles são fundamentais, eles são iguais os portugueses, e graças a ele, a mistura desses povos, é que o brasileiro é tão superior a todos os outros. É uma comunidade única e diferente de todas as outras. Seguindo um pouco, a gente tem, na mesma época, na verdade, o Sérgio Buarque de Holanda. Aqui já não tem esse foco antropológico. A questão dele são os aspectos políticos e culturais do povo brasileiro. É uma discussão de como que a cultura política brasileira atrapalha a modernização do Brasil. E a preocupação, a base dele é a ideia do Max Weber. Ele é muito influenciado pelo pensamento do Max Weber. O que ele nos diz? Ali a gente tem aquele conceito de homem cordial, do Gilberto Freire, também muito mal interpretado. Quando ele fala que o brasileiro é cordial, não significa que o brasileiro é legal com todo mundo, que ele é bonzinho. Não é isso. O cordial do Gilberto Freire é que ele diz que o... Desculpa, do Sérgio Buarque. Ele diz que o brasileiro mistura o privado com o público. Ele não consegue diferenciar o que é o aspecto privado da vida, os comportamentos privados que você faz, por exemplo, na sua casa com a sua família, os valores que tem ali, as trocas que tem de valores na família, com o que é público, com as regras do público, como você deve agir no bem público. E isso geraria uma política muito ruim, uma política clientelista, de troca de favores. O político ajuda os amigos dele, para os amigos tudo, para os inimigos a lei, como se dizia na época. Então, é uma troca de favores que ocorre na política pública brasileira, porque a gente não saberia diferenciar o público do privado. E o brasileiro é cordial exatamente por essa mistura do público com o privado. Das amizades de valores... ... ... Pessoais Com valores que deveriam ser públicos Você escolhe uma pessoa Para trabalhar para você Como secretário, por exemplo De algum cargo político Porque ele é teu amigo E não porque ele é eficiente para aquele cargo Em resumo é essa a ideia Que o Sérgio Buarque de Holanda chama E finalmente o Caio Prado Júnior Que tem um foco mais econômico Como eu aponto no quadro Caio Prado Júnior, esse último aqui Também da geração de 30 Que vai focar os aspectos socioeconômicos Fundado no pensamento de Karl Marx Influenciado pelo pensamento de Karl Marx O Caio Prado Júnior Um conceito fundamental do pensamento dele É o sentido da colonização Ele vai ser talvez o primeiro A nos dizer o seguinte Olha, os problemas do Brasil O Brasil não se moderniza Porque ele foi colônia Por ser colônia A função do Brasil Era ser explorado Para enriquecer a metrópole Portugal Nunca houve no Brasil Uma construção econômica Para favorecer o desenvolvimento brasileiro Pelo menos até a época Que ele está escrevendo Então há necessidade de transformar A dinâmica econômica brasileira Para que o Brasil se modernize Porque até então Ele foi simplesmente explorado Como colônia E esse problema dessa exploração Ainda não teria sido resolvido Então aqui a geração de 30 Você tem essa preocupação Como modernizar o Brasil E esses três autores Com focos diferentes Um antropológico Outro político Outro econômico E com influências também distintas Institucionalização E pluralismo historiográfico Até a década de 50, 70 Principalmente até a década de 70 Havia poucas instituições Historiográficas brasileiras Você encontrava o VHGB E basicamente a cátedra de história da USP A partir ali da década de 60, 70 Você vai ter todo um crescimento institucional Acadêmico E até escolar da disciplina de história Uma ampliação de onde se produz O conhecimento histórico E de onde é divulgado Esse conhecimento histórico E isso vai favorecer Uma ampliação muito grande Das perspectivas historiográficas Dos jeitos de ver a história Do Brasil No quadro eu trago pra você Uma primeira grande vertente Que é a dos próprios uspianos Que depois vai pluralizar ainda mais Os uspianos Aquela produção que é feita na USP Entre 1960 e 70 Ela talvez seja A mais popular E a mais forte no Brasil O espaço acadêmico mais forte no Brasil Nesse momento Qual que é o foco? Quais são as características Dessa produção uspiana? O primeiro O rigor científico Muito influenciado pelo pensamento De Marx E também de Durkheim Algo um pouco É destoado Porque o Marx seria um revolucionário E o Durkheim um conservador Mas há essa influência Das metodologias científicas Desses autores Nesse período Digamos Uma limpeza Ocorre ali na USP Um trabalho De tirar um pouco Os elementos mais Ético-políticos Do pensamento Desses autores E focar mais No uso científico Nos conceitos Nas teorias Desses autores Para produzir História do Brasil E quem produziu História do Brasil Nesse momento Não foram só historiadores Foram sociólogos Como Florestan Fernandes Fernando Henrique Caidoso Otaviani E antropólogos também Não só historiadores Está envolvido aqui Entre os uspianos O foco dos uspianos São as questões Socioeconômicas Principalmente É a preocupação Ainda que está lá Na década de 30 Com a modernização Do Brasil E para eles O problema principal São as questões Socioeconômicas Por que o Brasil Não se industrializa Por que o Brasil É tão desigual Outra característica Dessa produção Historiográfica É a violência Do sistema escravista A preocupação O destaque Rompendo Eles são muito críticos Do Gilberto Freire Que eles vão dizer Olha O Gilberto Freire Distorceu O sistema escravista Brasileiro Porque ele foi Extremamente violento O escravo Foi muito maltratado E é por causa Dessa violência Que a sociedade brasileira Ainda é muito desigual E finalmente É um outro ponto Que eles apontam Bastante É a alienação política Do trabalhador brasileiro A incapacidade Do trabalhador brasileiro Perceber A exploração Que ele sofre E se organizar Politicamente Para ir contra Essa exploração Então Essas são as características Básicas Dessa geração USPiana Década de 60 e 70 Que vão produzir Muitos trabalhos Que influenciam Tanto a produção Acadêmica Quanto os livros didáticos Até os dias de hoje Mas a gente não vai parar Só neles Por que? A partir da década de 80 Isso vai mudar Vai pluralizar demais Os debates historiográficos brasileiros É o que eu tento demonstrar No quadro A partir de dados Institucionais O desenvolvimento institucional Da história Olha aqui que interessante Programas de pós-graduação Em história Onde se produz O grosso Do conhecimento científico brasileiro Em 1974 A gente tinha Menos de 10 programas De pós-graduação Repara como Aumenta a quantidade De programas De pós-graduação Aqui eu tenho os dados Até 2009 A gente tem mais de 50 Programas Ou seja Lugares espalhados Pelo Brasil inteiro Com pessoas Estudando a história Do Brasil E isso refletiu E isso refletiu também Na quantidade De produção Historiográfica De textos Produzidos Sejam dissertações Sejam dissertações De mestrado Ou Teses de doutorado Repare que aqui Olha Desde o início Considerando o HGB E a USP Lá no século XIX Mas principalmente A partir de 1930 Com a USP Nós temos Menos de 400 Trabalhos Produzidos Sobre a história Do Brasil De 69 Ou No período Entre 70 E 79 10 anos Basicamente Nós temos Quase a mesma Quantidade De trabalhos Do que tinha sido Produzido até então Desde a origem Do HGB Da história Na USP Então Uma produção Já aumentou demais E aí Quando você passa Para a década De 80 1980 89 Olha a quantidade De trabalho Dobrou Mais de 800 Trabalhos Tudo isso Gerou Essa questão Aqui Pluralismo Teórico Metodológico Da historiografia Brasileira A historiografia Brasileira Nunca foi Marcada Por só Um tipo De pensamento Só um tipo De teoria Mas a partir Da década De 80 Por causa Desse aumento Muito grande Da produção Historiográfica E de instituições De produzir Conhecimento Historiográfico Pluralizou Definitivamente E também Com a entrada De influências De historiadores Internacionais Diversos Como Thompson Foucault Robert D'Arton Ginsburg E muitos Outros Pensadores Estrangeiros O pensamento De eles chegaram Ao Brasil Influenciaram Os nossos Historiadores Aí a gente vai ter Vários tipos De história Sendo produzida A história Social Da cultura Que se preocupa Em entender Como funciona A sociedade E a relação Da organização Social Com a cultura Como que isso Produz Uma determinada Cultura A história Cultural Que é exatamente O contrário Disso É como que a cultura Constrói a sociedade A história Da mulher Que está preocupada Em resgatar As mulheres Que não foram Contadas Na história Oficial A ação Das mulheres Que não foram Contadas Na história Oficial E também Da opressão A mulher Ao longo Da história Brasileira A história De gênero Que está muito Ligada A história Da mulher Nasce ali Entre os historiadores Da história Da mulher Que busca Demonstrar Como em cada Época Havia Determinados Comportamentos Havia Determinados Modelos De comportamento Para cada Grupo Dependendo Da sua orientação Sexual Ou do seu Sexo E que esses Comportamentos Fão mudando Ao longo Da história E finalmente A história Dos marginalizados Também Que busca Entender Todos aqueles Grupos Subalternos Desde os escravos Os trabalhadores As pessoas Criminalizadas E como Essas pessoas Agiram Ao longo Da história Criaram A sua própria História Resistiram A exploração A dominação A discriminação E que Isso Por isso mesmo Por causa Dessa resistência Elas hoje São vistas De forma Diferente Esses grupos Sociais São vistos De forma Diferente Atualmente Então Esse é um Panorama Geral Da nossa Historiografia Situação Problema Do escravo Coisa Ao escravo Ativo Eu apontei Para você Que na década De 60 e 70 Os uspianos Estavam muito Preocupados Como a Escravidão Brasileira Foi extremamente Violenta E como Essa violência Gerou Uma enorme Desigualdade Social Que afetaria Na sociedade Até os Dias de Hoje E a nossa Situação Problema Vai pensar Essa transformação Na historiografia Porque após Mais recente Ou seja Vamos chamar A passagem Da década De 70 Para os Anos 80 E 90 Eu usaria Porque eu acho O exemplo mais Claro disso A história Da escravidão Como ela foi Tratada Aqui a gente Tem Duas ideias O escravo Coisa A passagem Do escravo Coisa Ao escravo Ativo Aquele Escravo Que não está O tempo todo Amarrado A grilhões Sendo espancado E obedecendo Não Ele desenvolve Cultura Ele desenvolve Práticas De resistência Como é o caso Aqui Nesse quadro O jogo De capoeira Repare Na década De 60 70 Predominou Uma ideia Que era importante Porque realmente A escravidão Foi muito violenta E gerou Desigualdade social Isso não é questionado Posteriormente Mas a questão É que predominou Uma ideia Que eu acho Que é muito fácil De entender Pela noção De escravo Coisa O que é isso Professor É o seguinte Olha Se considera Que o escravo É objetivamente Uma coisa Novamente O que significa Isso Professor Significa Que um escravo É tratado Como um objeto Pela lei Pelas regras De uma sociedade Ou seja É um ser humano Que é tratado Como um objeto Que tem um dono E que pode ser Comprado e vendido Certo Então isso A gente chama De coesificação Objetiva Do ser humano Do escravo Ele é na lei E na prática Cotidiana Ele é tratado Como uma coisa Segundo os pensadores Ali da década De 60 e 70 O escravo brasileiro Além de ser Além de ter A coesificação Objetiva Ele também tinha A coesificação Subjetiva Tá Isso significa O seguinte Que de tanto Ser tratado Como uma coisa Ele mesmo Começava a se pensar Como uma coisa Tá E aí ele não conseguia Se organizar Formalmente Estratégicamente Para resistir A essa dominação O máximo Que ele fazia É que na hora Que ele já não Aguentava mais Ele podia agredir O seu senhor Ou fugia Partia para a violência Ou fugia Tentava fugir Para algum lugar Mas ele nunca Pôde conseguir Se organizar Para lutar Contra Essa escravidão E que por isso mesmo Ele teria sido Liberto Pelo ato De bondade Que foi a lei áurea Veja bem Posteriormente Essa discussão A partir da década De 80 Vai falar assim Olha O escravo Não era essa coisa E ele nem se considerava Uma coisa Ele criava cultura Ele estava resistindo O tempo todo A dominação Tá E a abolição Da escravidão Também veio Pela pressão Dos movimentos negros Pelo movimento Que se criou ali Não foi simplesmente Algo dado Foi algo conquistado Repare Que não há Uma mudança Aqui para dizer Olha A escravidão Foi tranquila Não O que está se discutindo A partir principalmente Da historiografia Da década de 80 É que o escravo Também participou Da sua história Ele não foi simplesmente Um agente passivo Desse processo Portanto Para resumir A nossa situação Problema A nova historiografia Brasileira Da escravidão É fortemente Ancorada No campo Da história social Com foco Na experiência Dos sujeitos Por exemplo Dos escravos A cultura Que eles produzem Os costumes As formas De resistência As condições De vida Ou seja É uma história Que considera As condições De vida Considera a estrutura Da escravidão Mas que também Considera A ação Do sujeito Escravizado E como essa ação Vai transformando A estrutura Da escravidão Nosso momento Agora de interação Uma pergunta Para você A historiografia Brasileira atual É dominada Por apenas Uma concepção Teórica Metodológica E aí O que você acha? Você acha que Os historiadores Hoje Os historiadores Brasileiros Em geral Aqueles Pessoas formadas Lá no norte Lá no nordeste Eles pensam Exatamente igual As pessoas Que são formadas No sul No sudeste Do Brasil No centro-oeste Será Que os historiadores Trabalham exatamente igual Com só uma Concepção teórica Metodológica Com só uma Concepção ético-política Pensa um pouco Sobre isso E eu já volto 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 Obrigado. 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 Será que é tudo igual? Será que parte da mesma perspectiva? É evidente que não. Isso você pode comprovar com grande facilidade lendo livros distintos sobre o mesmo tema. Você vai ver, você vai encontrar sobre o mesmo tema, sobre a escravidão, sobre o movimento operário, sobre história de gênero, várias abordagens diferentes. Várias perspectivas diferentes. Várias representações de passado diferente que têm que ser lidas pela sociedade e que têm que ser avaliadas como algo plausível, algo importante para as nossas ações atuais. Então, há uma diversidade muito grande de posturas historiográficas, de perspectivas historiográficas na história brasileira, na produção historiográfica brasileira atual. Chegamos agora no nosso momento final da nossa derradeira aula, que é recapitular o que é a historiografia contemporânea. A gente discutiu bastante sobre, fez reflexões sobre a pós-modernidade. Reflexões pós-modernas. O pensamento do Michel Foucault, o pensamento do Frank Anker Smith e de vários outros intelectuais, eles buscaram mostrar como, primeiro, o comportamento humano, ele se transforma demais ao longo da história. E esse comportamento humano, ele é construído pela sociedade em que a gente vive. Desde o nosso momento em que a gente nasce, que a gente entra nessa instituição que se chama família, né? A própria família, o modelo de família muda ao longo da história. E ali a gente é treinado a agir de determinadas formas, a viver de determinadas formas. Então, o trabalho do historiador seria exatamente verificar isso. Como que cada sociedade conforma os nossos comportamentos. E o próprio trabalho do historiador vai mudando. Outra discussão que tem tudo a ver com isso, que a gente fez, é a riqueza e a pluralidade na historiografia brasileira. Desde a sua origem até os dias de hoje. Assim como o comportamento humano se transforma demais em cada época, em cada sociedade, a própria história, ela vai se transformar, as preocupações da história vai se transformar demais, as técnicas de produzir histórias, teorias de produção da história vão se transformando ao longo das épocas e ao longo da sociedade. Isso, sem jamais deixar de ser, pelo menos em geral, é baseada em fatos ou descrições, como o Franklin Smith chama, do passado, que podem ser comprovadas, mas que são organizadas em cada época de uma determinada forma para responder os problemas da sociedade atual. Bom, esse é o panorama da nossa disciplina de historiografia. Eu espero ter feito uma boa introdução do que é o curso de História para você, espero que tenha sido interessante e espero vê-los novamente em outras disciplinas. E agradeço muito, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Amém.